E aí pessoal beleza Rimasulo HD aqui com mais um vídeo se inscreva no canal ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações rapaziada obrigado a todos pelos 519.000 inscritos rumo aos 600.000 inscritos então bora lá reagir mais algumas batalhas aqui eu vou fazer o contrário do que tá tendo atitude do adversário quando chega a vez de outro mg cala a boca para a crítica e aprenda a aplaudir ae galera na hora nós aplaute mas parceiro você mostra quando você é calde ganhou um bagulhonte e já tá de palhaçada não passou um dia e já tá dando carteirada eu tô dando carteirada mas foi meu título que você veio jogar na lata se fosse parceiro fazia um tempo também bravo demais bravo demais bravo demais bravo demais bravo demais fatality coisa estadual não é nada e zero é o que? ae! 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 Eu não ajurelei, eu fiz assim, porra. Geral Rio, esse papo de peneirar está seu, você leva pra puta que um pariu. O papo não sei que te refiel, você sabe que não é o trem. Coloca essas ideias com o médico de homem, porque quem come com o de homem acaba dando tão bem. Eu não falei de cunhal, você tá se comprometendo. Aba, te levanta, é o resto do agachamento. Não desenrola, pula o pé que é errado, pega e rebola. Sabe o que esse mano vacilão? Esse mano só dá papo todo. Ele fala que eu abaixo e levanto. Tá ligado não, parceiro? É o vivo e morto. Só que a diferença foi brincar, meu mano. Aqui eu tenho papo todo. É que é vivo e morto. Esse aqui tá vivo. Esse aqui tá sempre morto. Só que aí, tá ligado? Só que faltou disciplina. Só que sou eu que termino. Eu te falo, morto e morto no rima. Essa que é a pinta que eu vim te falar. Essas ideias eu não tenho poquizia. Cala sua boca com sua rima, bota e respeita quem faz a real poesia. poesia. Eu faz contra qual foi sua rima que tirou mais grito na improvisação. Que pra cada metade tinha um prado, vocês tem tudo no pigão. Ah! Eu tava no clipeirama, e agora sempre é desculpado E quando você me viu sair da maquininha, sou bom moleque maquinado O moleque maquinado demorou, você não é sujeito homem É porque o ronco da falca nunca foi maior do que o ronco da fome Do rapper Zika, eu já te matei aqui na levata Falei de falco, porque a rima só vale se ela tiver muita cilindrada O ronco da falca nunca foi maior do que o ronco da fome Por isso que o cara que paga a moto antes da comida não é sujeito homem Tá ligado que você perde dessa rima nas estiveiras Antes de encher o tanque da falca, eu fiz o carrete e a geladeira Insano, insano, bravo demais Olha pra minha geração, você tá sem caô Tá enchendo a geladeira com as rimas do sol, mas eu não é sujeito Destruiu, amassou, mano, do rap amassou, amassou demais, mano 3, 2, 1 Comprar a moto primeiro que é comida não é sujeito homem, a verdade doi Avisa pro bravo qual que é a realidade daquele que é o motoboy Tá ligado que agora você já vai voltar pros dados Daqui uns anos tem vários moleque que vai fazer o corre com a cima do trado E agora você pede pra mim, porque com certeza cê tá de toca Enche a geladeira quase madeira e você enche o papo com o ovo na boca Não, cê tá ligado que eu sou ligeiro Ovo na boca, ovo é desse lado E hoje eu matei todo galinheiro Não, não, cê tá ligado que eu já tô na minha Esse daqui quer pagar até de quebrar não Perante o do rap virou quebradinha Demorou, mano, ele não pode parar O cante agora vai apanhar Tá no meu tiro os cara que veio te carregar Sabe, né, obrigada Agora ele tem alguma coisa pra falar Olha pra esse cara Sinceramente, a verdade eu jogo na cara Porque você só rima por like Agora vai chamar os dois de golcão Que cê só rima por hype Nossa, que rima fraca Falou do crack neto antes, esse psicopata Tá rimando muito mal hoje, rapaz Devia fazer igual o crack neto Diz, tá, eu não jogo mais Só que eu jogo e seno anima Só que o cante joga Joga fazendo rima Foda-se o crack neto Porque eu sou o brunão É edição especial A sua rima não Minha rima não é especial A sua é porque é de um débil mental Cê entendeu? Agora na moral Pode sentar na cadeirinha ali a preferencial Claro que minha rima é de um débil mental Por isso que quando eu tô gravando eu sou letal Cê sabe que eu faço RAP Depois que eu te bater Eu vou comemorar lá com a ACD Só que o cante aí Pra comemorar lá com a ACD As ideias do cuzão Este papo aí agora foi de vacilão Mó papo de vacilação Porque as crianças são esperanças Só que sua rima não Que mentalidade burra A esperança é você subir aqui e me dar uma surra Cora que não acontece Se eu fazer ideia é lógica Toda vez na de desculpinha Sua surra de novo foi trágica Opa, louco, louco Quase, volta, filho Meu nível é hard Sabe trocar pra você Gasta tarde Eu sou de burro, rap Quando fala que eu só ganho O tempo Eu só se fico E na sua batalha da arte Cê tá ligado Que faz parte de renda Pra queimar eu acordo cedo Eu me classifiquei Na batalha da arte Aquela que você ficou com medo Aquela que você nunca mais voltou Cê tá ligado, né, parceiro cabala Cê tá errado Ela até falou Que valeu lá na arte Mano, eu vou explicar Com a bola seca, revoltado Você ganhou Lá na minha arquebrada Ô, meu parceiro, bem lembrado Lembra que eu tinha te avisado Que se você não ganhasse o estadual Aqui na frente Você ia ser cobrado Bravo demais Salvador amassou Amassou demais Fatal, gente, mano Ai, eu f*** Ai, eu f*** Ai, eu f*** Ai, eu f*** 3, 2, 1 Então vem cobrar Que eu tô pronto pra mandar rima Sempre olhando no seu olho Eu mantenho minha disciplina Você tá ligado Que pra fazer verso Mano, o Kunt nunca apina Você quer me cobrar? Tudo bem Só que já era meu mano Sabe que eu mando rima Verso sempre anima Antes de você querer cobrar alguém Vai lá no estadual e participa Ixi, ele cabejou Você tá ligado Eu não vou matar Realmente tudo Eu ia cobrar esse arrombado Mas pelo visto Ele tem nada pra me pagar Ai, eu f*** Ai, eu f*** Agora eu vou te falar uma fita Você tá ligado Consigo na ocasião Você é um arrombado Não tem nada pra pagar Se o quesito é tristal E você é só um zé pagão Ah, logo você Quer me chamar de zé pagão, mano Você é um f*** Acho que você tá me confundindo Quem fez sua carreira Foi você Pagando de bandido Aê Eu sempre pensei uma camarada Porque pra mim ganhar Várias batalhas Nunca paguei de bandido Da minha quebrada Só que você ia esquecer Uma fita Essa rima tá batida Você sabe, passou batido Mano, tá ligado Que esse cara na batalha Agora tá querendo Até ser meu inimigo Você falou que Eu ganhei foma na minha música Só porque eu Fala dava de bandido Só que hoje em dia Eu ganhei foma lá na música Cara, eu já espancava esse hielo de fodido Como? Como foi isso? Estrela que pede o moleque Entendi a rima Sabe que eu não sou um pede break Eles pedem rima e cê é pede break Como que você me espancava na batalha? Você não lembra? Só te espanquei lá na edição de trap Edição de trap Mano, cê tá no passado Fica toda hora falando Que é campeão que ganhou várias Mas não tá ligado Tá ultrapassado Eu vou te falar Uma vida camarada Você tá ligado Que pra mim cê é um otário Cê tá perdendo tempo aí Conta no folhinho Enquanto eu só continuo Contando o saldo bancário Bravo demais Bravo demais Então rapaziada Esse aqui foi a reação de mais um vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho Pra receber todos os vídeos E todas as notificações Rapaziada Obrigado de coração Pelos 519 inscritos Obrigado de coração Deixem nos comentários Top 5 ou Top 10 MCs Que você mais gosta aqui Do canal Rima Sulo HD Tamo junto É nóis Falou